Olá rapaziada, beleza? Quem falou é o Marcos, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, estamos aqui com mais vídeo, dessa vez estou aqui no ProtonBus Simulator Rodoviário e hoje estamos aqui para a gente fazer nossa primeira viagem aqui no novo mapa que saiu na última atualização do ProtonBus Rodoviário, beleza? Atualização 58A, que foi esse mapa aqui, o ProtonL, acho que é assim que se pronuncia, beleza? A gente está aqui no Rodoviário, logo atrás da Rodoviária já tem a garagem, beleza? A cidade é bem pequenininha aqui, só tem esse quarteirão aqui, beleza? A cidade é bem pequena e aqui a gente já pega BR para dar acesso a outra cidade, tranquilo? Então bora conhecer esse trajeto, bora aqui na Rodoviária, nosso ônibus já está aqui, o ônibus que nós vamos viajar é esse Mascarello Roma, está aqui na skin da aviação Cometa, a skin tipo, a skin de referência aí ao CMA Flecha, né? Muito show, suspensão a ar, flecha de ouro, LXV, 1403, beleza? Deixa eu ver o que está escrito aqui, Mascarello Roma R8, show, hein? Então deixa eu abrir a porta aqui para os passageiros já entrarem, enquanto isso eu vou mostrar o ônibus aqui por fora, esse ônibus eu acredito que ele é pouco usado aqui, né? É, pelo menos aqui na minha, na minha, eita! Inclusive aqui na minha região, eu acho que eu nunca vi ele por aqui, acho que ele é muito raro aqui no Brasil, mas é um ônibus top, hein? Se você sabe aí alguma empresa que trabalha com ele, alguma região, deixa aí nos comentários, beleza? Então, vou botar mostrando o interior dele aqui para vocês Vamos botar entrando aqui, ó Tá aí, ó, muito show Ele tem a geladeira e o banheiro aqui atrás Top, hein? Não tem televisão, ou tem? Aquilo na frente é uma televisão? Parece que não Ou é? Sei lá Ó, pela quantidade de passageiro que entrou, provavelmente a gente tem alguma parada no meio Eu não fiz essa linha ainda Então, pela quantidade de passageiro que entrou aqui Provavelmente a gente vai ter que fazer o embarque ou No meio da estrada, em algum ponto Ou Em alguma outra rodoviária Vamos ver Vou ajeitando o banco aqui Ele está bem para trás E bem para o lado direito Cadê? Aqui, ó Aí, agora sim, ficou certinho, hein? Show! Então, bora estar ligando o ônibus aqui Está saindo aqui da rodoviária Não sei de qual cidade Bora ônibus Liga, filho Deixa eu ver se ele aparece no letreiro O nome da cidade É, vilarejo 517 Vilarejo Então, a gente está indo para o vilarejo Não sei de onde que a gente está saindo aqui Beleza? Então, bora estar saindo aqui na cama lá de fora mesmo Deixa eu ver se aparece aqui Não, aparece não Só a linha mesmo Bora estar saindo aqui da rodoviária Sempre quando sai alguma novidade no jogo Eu não jogo Antes de gravar Eu conheço junto com vocês E aqui, tiozão Querendo pular a janela ali Sim, bora Ativar o GPS Agora está pegando a estrada Já tem uma valeta aqui Vamos tomar cuidado Tem que passar bem devagar Primeiro para não estragar a suspensão E também para não incomodar os passageiros Então, quem puder está fortalecendo com o like Desde já eu agradeço O like ajuda demais Na divulgação do vídeo E do canal Que é novo por aqui Seja muito bem-vindo Vídeo novo Toda segunda, quarta, sexta e sábado Sempre 5 horas da tarde Salve para os membros do canal Manoar Keyboard BradxDGames E Rita Monteiro Valeu por estar apoiando o canal aí Tamo junto Aqui a gente já pega BR A cidade é bem pequena A gente já tem acesso direto aqui na rodovia Aí aqui tem uma área de retorno Acredito eu Simbora Colocando a câmera de dentro Nossa, bem silencioso aqui dentro Aí sim Eu nem liguei o ar, né Deixa eu ligar aqui Por que não quer ligar? Ixi O ar não quer ligar não Eu liguei agora Antes de gravar Beleza, né Não sei por que não está querendo ligar não Eu testei o ar condicionado antes de gravar E eu tinha conseguido ligar Mas enfim Simbora Agora eu passar a marcha aqui Que o ônibus está Chorando aqui Pedindo marcha E eu estou Segurando aqui Bem silencioso aqui dentro Deixa aí nos comentários Se vocês já jogaram nesse mapa aqui Se vocês gostaram ou não Ou se vocês não jogaram ainda No final do vídeo Quando terminar de ver o trajeto E deixa também nos comentários Se você curtiu O mapa novo Ou não Tem uma lombada aqui Mas ela é bem pequenininha 50km Nem sei quantos que eu passei Acho que eu passei acima, né Quando eu dar esse apita É porque eu passei acima Tá freando por quê, cara? Nossa Esse cara fica freando, mano Tá vindo outro carro ali agora Esse daqui já era maiorzinho Esse quebra-mora Vamos ver quantos que eu vou passar aqui 29 44 Ah tá O tiozão da frente passou a 29 É o 44 Acho que é isso Então quando a apita Não tem nada a ver Com o que eu passei acima Se eu consigo passar aqui Não tem nada a ver Vamos ver quanto tempo também dura essa linha Opa, tá vindo o carro Aqui não tem jeito galera, tem que ultrapassar mesmo Senão a viagem não rende Olha aí, se a gente ficar sem a viagem toda A viagem não rende não Bora na cama de fora A parte da frente desse ônibus é muito bonita Muito show Agora o ônibus perdeu a força, não entendi não Deixa eu ver como é que tá o contadírio aqui Será que eu estou subindo? Parece não Bom, por enquanto Por enquanto não teve nada no trajeto, né Tipo embarque, parada, algum ponto Por enquanto não teve nada Só queria saber porque o ônibus parou de desenvolver Estou com o acelerador lá no fundo Eu acho que ele está perdendo velocidade Acho que eu tenho que entrar aqui, hein Na fotinha tinha uma estrada de terra É isso mesmo Vamos entrar aqui, ó Lá no menu do jogo, quando a gente escolhe o mapa Tem uma foto lá que... De uma estrada de terra, né Então O início é aqui Você é louco, hein E aí E aí E aí Tem uma escada aqui Bem interior, hein Uma rua ali sem saída Tem uma escada aqui, né Tem uma escada aqui, né Tem uma escada aqui, né O maltrato está na suspensão do ônibus, hein Reduzir aqui que já tem um morro para subir Tem uma escada aqui, né E aí Eita Já coloquei direto a primeira Quase que ele volta Ele ameaçou voltar ali, mano Parece que estamos chegando aqui O rodoviário está aqui, ó Terminal rodoviário de Vilarejo, né Que é o que estava escrito no Nosso letreiro Aí Chegamos aqui na cidade De Vilarejo Deixa eu abrir a porta para a galera descer Então está aqui, ó Como a outra também É cidadezinha bem pequena Aqui é menor ainda, né Estrada de terra Bem afastada aí da cidade Mas é isso Então está aqui Nossa primeira viagem Aqui no mapa Novo Aqui do Proton Bus Rodoviário Beleza? Então espero que vocês tenham curtido a viagem Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou é nóis Fui! Música 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 Música